Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje o vídeo saindo um pouquinho mais tarde, que muita tarefa aí no final de semana. Bom, sem mais, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, para agendamentos de aula, lista de transmissão, imersão técnica, segue o meu contato. Disclaimer, todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas e replicadas ou tomadas como base, tudo bem? Essa é a nossa análise semanal, bora lá então. Bom, dólar, pessoal, dólar no semanal, deixa eu colocar as médias aqui. Bom, o dólar ativou o mega PC no semanal e está indo, né? Até 5.54 é aceitável, acima disso o negócio já fica esquisito. Só que vale frisar que o dólar acionou esse giga pivô aqui, tá? O dólar acionou esse giga pivô que projeta ele em 5.73. O EWZ no semanal acionou em fechamento PC de venda e no diário acionou a estrutura de venda que projeta ele em 25.41, justamente o topo anterior. Ambev deixou um baita de um candle feio no semanal, fechando na mínima. Se perder 2.51, aciona estrutura. Bradesco, fechou na mínima e já tinha acionado a estrutura de venda que projeta o ativo em... Cadê? 3.46. Itaú, queda de 4%, também já tinha acionado a estrutura. Acionou agora em fechamento, né? 4.15 é o alvo. PBR Petrobras tem ali, tá brigando, 7.47 é o ponto. Vale, também tá brigando aqui, 10.08 é o ponto. Nasdaq Compos no diário, fechou bem abaixo na média de 1.81, por enquanto não assusta. E no semanal é uma baita de uma estrela cadente que dá falso rompimento do topo histórico. No semanal nós temos isso, está em cima de um alvo de FIBO, coisa e tal. Então é sim suscetível a uma retração, beleza? Maravilha. SP500, 2.42 de queda na sexta-feira. Fez tudo que a gente falou que eu faria, agora só é perder 2.965 para acionar o pivô com alvo em 2.800. Dow Jones, 2.80 de queda. Perda, mesma coisa, aqui neste caso, a perda de, deixa eu colocar aqui, tá aqui. A perda de 2, de 24.883 aciona o pivô com alvo lá em 23.151, que é ali a região de retração de 50% da pernada toda. Russell, 2.44 de queda. No diário aqui tem até o ombro, cabeça a ombro aqui, aciona o pivô na perda de 13.39. O VIX, no semanal, deixou um baita doji. No diário, deixou um haramide compra aqui, caso romper dessa máxima. E se romper aqui esse 37.3, aciona a estrutura de alta. E o K100 FTSE, no semanal de lado, no diário, bateu na média de 20 e devolveu. O grande ponto aqui é o 59.47. DAX, continua acima da média móvel de 200 períodos, isso é algo bom. No semanal, bateu na média móvel de 20 períodos, encontrou resistência e desceu. Então, isso aqui é o famoso pullback. Ficar de olho aqui no eventual 11.603. Shanghai Compos, continua indo, o alvo lá naquela LTB mesmo, acredito até que na média móvel de 200 períodos. Índice emergente, 1,20 de queda, deixou uma estrela cadente ali no semanal e no diário. Já confirma a perda da LTA e também está perdendo agora a média de 21 períodos. Caso perca 39.74, vai confirmar essa perda. DXY, de lado, no diário, se romper ali o 97.74, deve andar. Crude, tipo WTI, no semanal, está no alvo. Tem espaço para arrefecimento? Tem, e boa. Crude, tipo Brent, está com um esboço de topo duplo aqui, se perder 36.96, aciona. O ouro, no semanal, bateu ali na região de resistência, se romper, 1.788, o alvo 1.846. Alibaba, 2.90, bateu na resistência e se sentiu forte e já está na LTA. Se perder essa LTA, desce rápido. NVIDIA, deixou um arbuzo feio, está ali em cima da média de 21 períodos. E no semanal, deixou uma baita de uma estrela cadente. Intel, acionou a estrutura e tem espaço para descer e descer com vontade. Se confirmar dessa perda aqui, dessa média, tem espaço para vir a 53.80. Goldman Sachs fez o que a gente confirmou, 8.65 e o alvo seria realmente 1.7612. Quem participou da imersão do sábado retrasado, pegou aqui todo esse movimento da Goldman Sachs. JP Morgan também fez e fez bonito o movimento, acionou o nosso pivô aqui. E deixa eu pegar aqui o que ela tem para fazer, alvo ali em 83.57. Beleza? Maravilha. Falar do nosso mercado agora, pessoal. Ibovespa no semanal não conseguiu passar do 161 de Fibo no gráfico diário. Está ali brigando na média de 21 períodos. Por enquanto é correção, não dá para afirmar mais nada que isso no momento. BOVA11, Idem. Icon. Deixou uma tweezers no semanal, está em cima de uma região de resistência, no gráfico diário. Mesma coisa, virou a média para baixo, está em cima da média de 21 períodos. Se acionar esse 9.1 de venda, ficar de olho porque perderia a média de 20 aqui e aí poderia vir escorregar aqui para a média de 200 rápido. O Iex bateu no alvo de Fibo e deixou ali uma... Não é um harami, mas dá ideia. E no gráfico diário, já fechou abaixo na média de 21 períodos. Se perder essa mínima aqui, confirma. E fix, queda de 0.10. No gráfico semanal ficou de lado e no gráfico diário, deu um topinho duplo aqui e fica de olho nesse eixo aqui. O IFNC, queda de 2.63. Deu uma tweezers ali. Quatro semanas seguidas não conseguiu passar daquela região. E no diário, está ali batendo na média móvel de 21 períodos. Se perder ali, deve escorregar mais forte. E MET deixou um harami aqui sim e no diário, está deixando um topo duplo, mas só vai acionar de fato na perda aqui desse 3.125. O IMOB, queda de 4.21. Deixou um quendo bem feito na semana, inclusive perdendo a média móvel de 21 períodos no semanal. E deixa aqui um PC para a semana que vem. Como vocês sabem, eu trabalho sempre em fechamento. Então, se na semana que vem fechar abaixo, bueno. E no diário, está armado aqui, pessoal. O setor imobiliário está bem feio. Por quê? Porque tem um 9.1 de venda, uma confirmação da perda de 21 períodos e a média móvel de 80 grudada no preço, consequentemente, tende a não segurar o preço. Então, e ainda tem esse topo duplo aqui. Ficar de olho aí quem está no setor imobiliário, que pode vir uma pressão vendedora um pouco mais significativa. Small caps, 2.90 de queda, deixou um quendo bem feio no semanal também. E no diário, ah, esse aqui também está bem feio. Cuidado quem está em small caps. Virou a média para baixo, 9.1 de venda, confirmaria a perda da média de 21 períodos mais a média de 200 períodos e o alvo já seria essa média de 80 períodos aqui no eixo dessa estrutura de venda. Então, muito cuidado quem está aí em small caps. E utilities, 2.31 de queda, está em cima do alvo ali, deixou um quendo de, que chama assim uma realização no gráfico diário, deu um falso rompimento do topo anterior aqui. Mesma coisa, virou a média para baixo, se romper para baixo aqui, confirmaria mais a perda da média de 20 períodos, o alvo seria realmente a média de 200 de cara. Nas commodities, boi gordo. O boi gordo está ali no alvo de 216 no gráfico semanal, bateu o alvo ali e no gráfico diário, idem também, beleza? Está no alvo. É milho, 1% de alta, deixa eu mudar isso daqui para dados semanais, senão vai ficar esquisito, né? Pronto. É só para falar aqui, pessoal. Ibov na semana caiu 2,83 e com 3, ix 2,64 e fix 0,50 e fnc 3,5 e match 1,81 e mob 4,28 e small 3, utilities 2,5. Faltou o dólar e o índice, né? O dólar subiu em 3% na semana, acionou 9,1 na semana, já tinha acionado o PC de compra depois de ter batido o alvo de fibra ali e aquela. Até lá o 5,54 é correção. Porém, acionou aquele pivô lá, tem espaço para andar muito mais. E o índice futuro aqui no gráfico semanal, está trabalhando dentro daquele canal de alta, está deixando ali um candle bem feio, por sinal, fechando na mínima no gráfico semanal. E, meu, ficar de olho agora, ficou esquisito esse diário aqui, ficou esquisito. Por quê? Porque se perde essa mínima aqui, fechou na mínima, vai acionar esse pivô de venda, topo, fundo, topo, vai acionar o 9,1 de venda e vai confirmar a perda da média de 21 períodos. Então, o alvo inicial já seria aqui em 90.500, justamente na média de 80 períodos, nos fundos anteriores e na parte baixa desse canal de alta aqui, tá? Então, ficar de olho aí no índice futuro, maravilha. Ouro, alta de 4,45 na semana, a gente acompanha toda essa movimentação. Teve o PCI de compra na semana passada, essa semana já ativou o 9,1 de compra, acionou o pivô e o alvo está lá em 322. E o DI, na semana inteira, misto aí, praticamente de lado, né? Na sexta-feira, sim, teve apreciação. No semanal, então, o DI aqui, pessoal, está de lado. No diário, deixou o martelo invertido aqui, nada para fazer. Beleza? Absolutamente nada. Não rompe fundo e não rompe o topo até agora. Mas ficar de olho nessa entrada de volume aqui e o IFR subindo, está estranho essa movimentação da taxa de juros, tá? Bem estranho. Bom, então vamos olhar agora o Ibovespa. Primeiro as Blue Chips, né? Como é de praxe. Ambev, pessoal, no semanal está em cima do alvo ali, está de lado, nada para fazer. E no diário, na sexta-feira, deixou um harami de venda. Porém, as médias estão por baixo, então não assusta. B3 está lá, parede alta do canal batido. No gráfico de ar, ali sim, deixou um harami espetacular. Banco do Brasil, 6,25 de queda na semana, fechando na mínima. Já tinha acionado aquela bandeira lá atrás. A gente acompanhou toda essa movimentação e está aqui para vir romper o 3,169 para acionar essa estrutura de venda aqui, que levaria o ativo a 27,70. Seria esse o alvo aí do objetivo. Banco Bradesco, 7,47 de queda. Finalizou a semana já em cima da média de nove períodos. Já ativou a estrutura de venda aqui do Bradesco. Temos essa estrutura de venda com congruência de alvos, com a retração do movimento todo. Então, seria o alvo ali na região dos R$19,00 mesmo. Aí, o que mais? Nós temos agora Intermedica, 2,8,6 de alta na semana. O ativo está bem forte. Saiu daquela zona de congestão lá, acionou o famoso Power Breakout. E está indo, alvo 70,24 mesmo. Itaúsa, 7,20 na semana, que andou muito feio. Muito feio mesmo. Tem um paredão por baixo ali, que é a média de R$200,00 mais a média de R$9,00. No gráfico diário, já tinha acionado o 9,1 de venda. Confirmou a perda da média de 80 períodos, mais a média de 21 períodos. E agora, ficar de olho na perda aqui desse R$9,42,00, R$9,40,00, que aí acionaria o topo duplo no gráfico diário. Beleza? Então, baita movimento aí de Itaúsa. Itube, 8,5 de queda. Confirmou o respeito ali naquela LTB. Perdeu a média de R$200,00, perdeu a média de R$21,00. E tem a média de R$9,00 por baixo. No gráfico diário, simplesmente fechou ali com um dojizão esquisito. Se segurou muito bem, por sinal, na sexta-feira, Itaú. Vale frisar isso. Na sexta-feira, Itaú se segurou muito bem. E ele foi lá na média de R$21,00 e voltou firme, encontrando resistência ali naquela região. Fechou abaixo da média de R$9,00, da de R$21,00 e da de R$80,00 períodos também. E, meu, se perder essa mínima aqui no gráfico diário, vai confirmar a perda da LTA e aí ia ficar de olho nesse eixo aqui para o eventual topo duplo mesmo, tá? JBS, R$5,20 de queda na semana. Média de R$20,00 servindo de resistência bruta, mas está de lado, nada para fazer o ativo, beleza? Lojas Renner, 7,5 de queda. Já, inclusive, virou a média para baixo no gráfico semanal, 9,1 de venda. Caso perdida essa mínima no gráfico semanal. Então, ficar de olho aí na Lojas Renner no gráfico semanal. E isso confirmaria esse pivô, essa estrutura de venda aqui no gráfico diário que a gente acompanhou toda essa movimentação. Pessoal, anotem. Pega o caderninho, anota, estuda, pausa o vídeo, assiste de novo. Isso faz uma diferença absurda no dia a dia, pessoal. Porque você sabendo ali o que você está procurando, você só fica esperando o mercado te falar. Então, fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Magazine Luiza, R$2,80 de alta, deixou um rarami de venda no gráfico semanal. Não é o mais perfeito, porque ele teve elevação ali, mas dá ideia. E no diário continua sendo somente uma retração. Vai assustar mesmo se perder R$68,20 aqui, tá? Petro 3,1,80 de queda na semana. Bateu na média móvel de 80,200 períodos. Não conseguiu passar. E no gráfico diário, está ali fechando abaixo da média de 21 períodos. Se confirmar na segunda-feira, pode ter um movimento mais forte. Petro 4, caindo quase que o dobro da Petro 3. 3% de queda. No gráfico semanal ficou bem esquisito. E no gráfico diário também. Ficar de olho aqui no rompimento de 20,71, que confirmaria a perda dessa média de 21 períodos. Vale frisar que as médias já estão se cruzando aqui na Petrobras. Então, ficar muito de olho nisso daí. A Suzano, 4% de queda na semana. 9,4 de venda, inclusive, caso ela rompa para baixo. Ela não conseguiu romper os 40 que a gente esperava. E paciência, né? Fazer o quê? Nada. Não tem nada para fazer. E no gráfico diário, está simplesmente de lado todas as médias flat. Vale 0,80 de alta na semana. Bateu lá no topo anterior e sentiu resistência. No gráfico diário, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques nessa região, sem sucesso. Por hora, de lado, nada para fazer, ok? E WEG subindo 8,21%. Já está em máxima histórica a WEG. No gráfico diário, deixou-se uma estrela cadente. Desmontou a divergência que tinha no gráfico diário. O ABV subindo firme aqui no gráfico semanal. Já está bem longe das médias. Enfim, por enquanto, não tem nada aí, meu. A ativa continua renovando topos aí. Está bonito o movimento da WEG. Muito bonito mesmo. Maravilha. Falando agora das 10 mais 10 menos do IBOV. Se tiver repetido com as Blue Chips, a gente pausa. Antes de eu continuar, deixa eu atender o pedido do amigo Fabrício Bepac. Bepac no semanal deixou uma baita de uma estrela cadente. Uma baita de uma estrela cadente. E se perder aqui esse 0,752, chama a venda no semanal. No gráfico diário, perdeu a média. Perdeu a LTA? Não. Está em cima dela. Fechou abaixo, sim. Se perder aqui, por enquanto é só correção. Por enquanto, nós temos o 9,2% de compra aqui, caso rompida essa máxima aqui. Mas se perder essas mínimas aqui, ele pode sim chamar algum tipo de arrefecimento. É normal, até pela distância das médias. O IFR já está dentro da zona aqui de briga. Então, a gente já sabe aqui pelo nosso perfil do IFR14. Se romper essa mínima aqui, vai acionar a venda com o stop aqui em cima pelo setup do IFR. Então, ficar de olho nessa região aqui. Beleza? Maravilha. Então, agora vamos falar as 10 mais 10 menos do IBOV. Se tiver repetido com as que a gente já falou, a gente pula. Então, vamos lá. 10 mais. IRBR, 14% de alta. Pancada. Meu, análise gráfica é isso. A gente falou aí, ela deu esse pancadão, corrigiu, acionou 9,3% e boa. Por enquanto, está dentro do perfil e nada. E no semanal, deixou um 9,4% de compra aqui. A WEG já falamos, B3 já falamos, Intermédica já falamos. Usiminas, 1,70% de alta. Bateu na média móvel de 200% e devolveu bonito. No gráfico diário, deixou um harami. Acionou esse harami e agora está aqui, flat em cima da 9 e da 200. Ficar de olho nessa região aqui da Usiminas. Equatorial, 1,50% de alta. Está lá, já está no 261 de Fibo. Vamos ver o próximo alvo lá, qual que seria. Está lá, 161 de Fibo, 22,67% batido. Por enquanto, tudo certo. Sula 11, 1,20% de alta. Flat no semanal. No diário, deixou um harami de venda ali. Ficar de olho na próxima semana. Bradespa, bateu na região de resistência de novo, não conseguiu passar. Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques nessa região aqui. Ficar de olho nessa LTA aqui, que se perder pode trazer um movimento mais direcional. Isso aqui, inclusive, pode ser um topo triplo, tá pessoal? Então, ficar bastante de olho aí na Bradespa, que pode trazer oportunidade para a gente. Vale já falamos, Bpac já falamos. No Zambev já falamos. Cogna, alta de 0,70. Tentou romper a média de 20, não conseguiu. Foi lá na resistência e devolveu com vontade na sexta-feira. Inclusive, ih, rapaz, Cogna aqui ficou feio, hein? 9,1 de venda, mais confirmação de rompimento da 21, mais confirmação da perda de rompimento da 80, mais, está pertinho aqui do fundo anterior, 5,92, que confirmaria o topo duplo e estrutura de queda. Muito cuidado quem está incógnito, tá? Muito cuidado. Pão de açúcar no semanal, nada para fazer, batendo a resistência e sentiu. Topo duplo aqui no gráfico diário, está com cara, jeito e focinho. Klabin, 0x0, nada para fazer, tentou romper e devolveu. Gol, de lado, nada para fazer, no diário e semanal. Elete meia, de lado no semanal, no diário, de lado também. Betou, não conseguiu renovar topo, no gráfico diário, de lado, por enquanto, só correção. Goal, no gráfico semanal, de lado, no gráfico diário, virou a média para baixo. Se perder, aciona 9.1 e perderia junto a média de 21 em períodos. Teria que perder a média de 200 também, para ter espaço para queda. Se não, fica entrevado ali, não tem nada para fazer, beleza? Vale frisar aqui que está perdendo já a LTA do IFR14, tá? Agora as maiores quedas, Cielo, pancada, cara. Pancada. A gente apontou todo esse movimento aqui na semana passada e, pô, foi bonito o movimento. E nós temos aqui um GIF acionado, né, pessoal? Temos um GIF acionado, pô, Luciano, mas o GIF tem que ter uma barra elefante e um candlezinho. E isso aqui não é uma barra elefante, não? Olha o gap que está aqui, ó. Tudo isso daqui serve como um candle só. E aqui é o GIF, acionou o GIF. Alvo desse GIF lá na LTA e nos fundos anteriores aqui. Então, um movimento bem forte aí na Cielo. BRK, rompeu, a gente comentou todo esse movimento, acionou a estrutura e está vindo, né? Essa estrutura aí de BRK tem como alvo lá em R$19,00. CVC, também avisadaço, 10% de queda na semana. Acionou a estrutura e, meu, tem espaço para vir em R$14,00, R$11,00, tá? Embraer, 10% de queda, pancada, virou a média para baixo, se perder a mínima é venda. No gráfico diário, também totalmente avisado aqui no canal, totalmente avisado. Então, o primeiro ponto ali seria o 7,72 e se perder aquela região ali, R$6,70. BRML, 10% de queda, virou a média para baixo. Já tinha acionado aquele PC lá atrás que a gente comentou. No gráfico diário, acionou a estrutura, primeiro ponto, R$9,43,00, depois R$8,79,00. Santander, R$9,50 de queda. Caraca, meu, Santander foi feio. Acionou essa mega estrutura aqui. Primeiro ponto, realmente, ali nos R$26,00, que provavelmente é congruência de alvo, né? É lá mesmo, ó. Congruência de alvos ali naquela região, entre R$26,00 e R$10,00, R$25,00 e R$60,00, tá? HGTX, R$8,96 de queda, virou a média para baixo, sem romper, R$9,00, nada. Aqui está de lado, não tem nada para fazer aqui. Mas no gráfico diário, já tinha acionado aquele R$9,00, já cruzou as médias, já teve ali a confirmação da perda da média de 21 períodos. E agora fica de olho nesse R$8,58 aqui, junto esse R$3,58 com esse R$3,10 aqui. Se perder aqui, vai ficar muito feio esse negócio, tá? Azul, R$8,00 de queda, bem diferente da Gol, né? Uma diferença absurda aí, a Gol até teve noticiário corporativo aí, ela dizendo que tem saldo para quitar o que ela deve, tal, para segurar as pontas e etc. Então, tá aí. Azul perdendo a LTA, já confirmou o R$9,1,00, está perdendo a média de 21 períodos. Se perder isso daqui e vier para perder esse fundo aqui, de R$18,11, aciona um giga estrutura de queda, primeiro R$18,00 e depois, acredite, se quiser, fundos anteriores em R$13,00, R$14,00. Pancada, hein, meu? Pancada. Multi, 8% de queda, virou a média para baixo, 9.1 de venda, caso perdida mínima. E no gráfico diário aqui, acionou o ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, está aqui, ó. Deixa eu até desenhar aqui para vocês, que assim como quando eu estou dando aula, eu gosto de desenhar, que eu acho que é uma forma mais simples de visualizar o negócio. Está aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Neckline acionado. E, meu, alvo R$18,14, tá? É isso aí. Média de R$80,00, serviu de resistência espetacular para o ativo aí. Beleza? Iguatemi, R$7,50 de queda, virou a média no semanal, bateu na R$20,00, bateu na R$200,00, encontrou resistência bruta, virou a média no semanal, se perdeu a mínima é venda. E no gráfico diário aqui, tem também o ombro, cabeça, o ombro aqui, inclinado. Acionou a estrutura de venda e pancada, cara. Já tinha acionado 9.1, já tinha acionado ali a perda da média de 21 períodos e acionou a estrutura de venda da jeito que vem aqui nessa LTA e nesse R$161,00 de FIBA aqui no R$29,00, movimento meio forte para baixo, bem forte mesmo. Itaú, 8,5 de queda, já falamos, lojas Renner e Bradesco também, Semig, 6,85 de queda, pancada firme no semanal. E no diário acionou 9.1 de venda, acionou o blended aqui com o gift. Se eu junto esse candle com esse candle, eu tenho marubuzu, esse cara aqui foi justamente o gift. E esse cara aqui foi a confirmação do gift com acréscimo de volume, rasgando a média de 80 períodos e vindo abaixo da LTB, que agora servia como suporte. Cara, se perde esse R$10,45 aqui, Semig tem um espaço grande para baixo e isso aqui é o ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. O que mais? Banco do Brasil já falamos e Duque, 6% de queda no semanal, não conseguiu fechar acima da média de 21 períodos e no gráfico diário, acionou o 9.1 de venda, perdendo a R$200,00, perdendo a R$21,00 e ficou em cima da R$80,00. Se perder essa mínima aqui, vai confirmar a perda da R$21,00 mais a perca da R$80,00 e nós teríamos aqui uma prévia de uma estrutura de queda no movimento. Então, pessoal, vale ficar de olho aí que o índice futuro, eu não duvido de vir com um gap de alta amanhã. Pô, Luciano, você está falando de venda para tudo cantelado, como é que você tem coragem de falar de gap de alta? Matemática. Deu backward station entre o índice e o IBOV, o índice futuro fechando abaixo do Ibovespa. Isso matematicamente está errado, dado que o índice futuro é o Ibovespa mais a taxa de juros do período e a nossa taxa de juros agora computa no índice faixa de 230, 250 pontos a mais que o Ibovespa. Então, o índice futuro deveria ter fechado ali por volta dos R$94,080,00, R$94,100,00 naquela região ali, mas não, ele fechou em R$93,460,00. Isso traz consigo aí uma taxa de juros negativa, o que matematicamente está errado. Então, a menos que alguma coisa mais exótica aconteça nessa madrugada aí, matematicamente falando, amanhã poderemos sim ter um gap de alta. Por sinal, falando nisso, vamos ver como é que abriu lá fora. Nasdaq, aqui ainda não atualizou, deixa eu ver o ProFinance. Ainda não abriu o SPFUT, tá? Ainda não abriu, vai abrir daqui a pouco. Maravilha, pessoal. Então, é isso aí, vamos falar agora das 5 mais, 5 menos das smalls, né? Cadê? Guararapes, 14,80 de queda, tudo subiu na semana passada, devolveu essa semana com juros e correção. E no gráfico diário, virou a média para baixo, perdeu a média de 200 períodos, se romper essa mínima que aciona o 9,1, acionaria uma estrutura de venda, tem a média de 21 e de 80 para tentar segurar o arrocho. Vamos ver se consegue. C&A, estou de olho em C&A para comprar, investo em value, para mim ela está bem descontada, R$8,00, R$7,00 aqui, que são os alvos dessa estrutura que a gente cantou aqui durante o vídeo da semana passada. Para mim, eu me interesso em comprar aí para carregar a C&A, R$9,00, R$8,00 ali, beleza? C&A já falamos, em braço já falamos, 1000, 10% de queda, bateu na média de 21, cedeu, virou a 9 para baixo, perdeu a mínima 9,1 de venda. No gráfico diário, já confirmou o 9,1, já confirmou a perda de 21 períodos e se romper essa mínima aqui, acionaria a estrutura de venda. BKBR, 10% de queda, acionou o ombro, cabeça a ombro que a gente comentou, perdeu 61,8 de Fibo e tem espaço para vir mais queda aí no ativo, tá? Tem espaço para vir mais. O alvo dessa eventual queda aqui, pessoal, seria justamente, é, cadê? Primeiro ponto, 9,28, tá? 9,28. Claro que essa região aqui vai sim ter briga, vai ter defesa, justamente, que é o fechamento desse gap e é uma região de topos anteriores muito importante, tá? Então, quem está de olho aí em BKBR, fica de olho vivo aí, que o ativo pode estar chegando em um ponto de oportunidade bastante interessante. Ser 3, 9,70 de queda, virou a média para baixo, 9 ponto, nada, não tem nada aqui no semanal. No diário, teve um ponto acionado, confirmação da média de, da perda da média de 21 períodos e uma estrutura de venda acionada, inclusive com a perda de uma LTA. Caraca, meu. Não, a LTA ainda não foi perdida. Se confirmar essa perda dessa LTA aqui, o ativo tem espaço para ir visitar mínimas, tá? Então, loucura. Massa, maiores altas. BID, 27% de alta, pancada firme, cara. Pancada firme, tá lá, tá indo no alvo, 44 é o ponto, no gráfico de aro bateu na 200 e sentiu, distanciou das médias, normal ter qualquer arrefecimento. BID 4, idem. EVEN, 13,56 de alta, bateu no alvo. Check, quem tem o ativo, coloca no bolso. LINK, 7% de alta. Alô, Paulo, parabéns, cara. Belíssima análise. Acionou no aponto no gráfico semanal, acionou em golfe de alta, fechou acima da média de 21, bateu na 200 e sentiu no semanal, se romper essa máxima aqui junto com esse 25 reais, tem espaço para andar e andar firme. O Nipar, 5,56 na semana, não conseguiu, bateu na 21, cedeu e no gráfico diário aqui, deixou aquele harami, voltou e agora se perder essa região de 23,63 aqui, traz de novo aí movimento negativo pro ativo que poderia levar lá em 21 reais. DIR, 483, está no alvo, check. Marcelo, meu aluno, você que tem DIR carregado aí, já sabe, né, parceiro? TRIZ, está no alvo, deixou um... Está no alvo? Deixa eu olhar aqui. Cadê? Daqui. E a entrada foi aqui. Está no alvo, deixou um doji lápide aí. Então, fiquem de olho aí quem está no ativo. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que possa ter contribuído pra vocês, que isso faça muita ajuda pra vocês aí ao longo dessa semana. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, que Papai do Céu possa abençoar a semana de todos nós, com muita produtividade, paz, harmonia, e que tudo de bom possa acontecer na minha vida, nas vossas vidas, e que Deus esteja sempre conosco. Amém, que assim seja. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Se entra no grupo lá do Telegram, está aqui o link na descrição do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda muito a esse conteúdo chegar a mais pessoas. E eu estou preparando aí conteúdo educacional pra postar aqui no próprio canal, que aí começa a engajar mais gente no conteúdo aqui do canal, acredito que isso vai ser benéfico pra todo mundo, tá bom? Bom, é isso aí. Uma ótima semana a todos. Valeu!